Olha que beleza, olha que beleza, eu dona da casa, mulher de trabalho, trabalhadora, eu chego em casa e tenho dois homens cozinhando pra mim, cara, não podia estar numa vida melhor. Olha lá, profissionais, minuciosos, olha isso, cara. Olha aí, tá vendo? Minuciosos, como que é? Vitaminado. Vitaminado. Não, esse aqui é especialmente vitaminado, dá uma rodadinha aí, dá uma vira-vira. Tomate. Roda, roda. Tomate é bom pra quê? Tomate é bom pra quê? Tomate é bom pra vocês. Espetáculo. Agora eu vou mostrar nossa casinha. O que resta dela, que nós estaremos nos mudando em breve. É a máquina de desvalvar os infernos, ali estamos em coleção de laptops da casa. Aqui a gente tem um jardinzinho bonitinho. Dá pra ver não, não dá pra ver nada. Bom, enfim, a gente tem um jardinzinho comum que dá pras outras casas, como vocês podem ver. Vamos subindo, vamos ver, vamos ouvir o papo da galera aqui. Não vai encontrar a máquina e não conhece nenhum velho monte. Por que ela se gabava da máquina, maluco? Qual era a máquina? Pô, a máquina é muito forte, você lavava roupa em 40 minutos, cara. Isso aí, eu vou morar nessa casa porque ela é só máquina. Bom, vamos subindo a escada. E vamos para o primeiro andar. Isso aí. Cortinho do Cleclê. Ajeitadinho do seu quadrinho do doutor. Aí. Cortinho. Paninho. Aqui é o quarto do doutor. Opa. Mais organizada a casa. Então vamos subindo. E aqui vamos para o quarto das meninas. Mariana e Cristiana. Vamos lá. Uma bagunça também. Aqui é a nossa cama, nosso ninho de amor. That's it. Aqui tem um closet. Ui. E aqui tem um banheiro. Nada de mais. Bem confortável. Incrível. That's it. Tchau. 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 Obrigado.